Um ladrão atrapalhado se deu mal depois de invadir um consultório em Belo Horizonte. Ao vivo, Patrícia Contaldi. Boa noite, minha filha. Siqueira, boa noite pra você, pra quem tá assistindo a gente. Olha, esse ladrão, acho que ele não tinha muita experiência não, viu? Cometeu uma atrapalhada danada aí depois de invadir esse consultório e roubar essa televisão e tentar fugir pela janela. Olha só as imagens, Siqueira, olha só que engraçado. Ó, depois de conseguir então invadir e roubar uma televisão do consultório do dentista, o ladrão todo atrapalhado perdeu o equilíbrio e despencou da janela da sala que fica no segundo andar do prédio. Ele bateu a cabeça no chão e logo depois o monitor também caiu bem em cima da cabeça dele. Eu não sei como é que ele ainda conseguiu sair vivo dessa, viu, Siqueira? Ele ainda conseguiu levantar, calçar o chinelo que na hora da queda aí saiu do pé, pegou a televisão, colocou debaixo do braço e saiu andando. Mancando um pouco, mas ele saiu andando. O dentista disse que essa é a sexta vez que o consultório foi invadido e ele já está cansado aí de tanto prejuízo. Já o ladrão atrapalhado ainda não foi identificado e nem localizado pela polícia. Ele deve estar em algum hospital ou no dentista, né, Siqueira, arrumando os dentes aí que devem ter se quebrado todo depois desse tombo. Bom, Siqueira, o ladrão queria tanto uma televisão que acabou dentro dela e no alerta nacional. Agora, além de atrapalhado aí, ele também ficou famoso, né, Siqueira? É com você aí no estúdio. Marra, rapa! Ei, primeiro que o casaco da Patrícia aqui é caro. Aqui é couro legítimo do Boizebu da Irlanda do Norte. É lindo, Patrícia, lindo, viu? Do Alasca, ué? Mostra o rapaz roubando. Ué, ué, ele cai, o bichinho. A televisão. Ei, depois da queda o coiso. Lá vem a televisão. O sonho dele era entrar na televisão. Olha aí, olha, 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 olha. Oi! Isso era bom, um piano, né, um piano. Era bom, né, um piano. Uma geladeira, né? De tubo, né? Uma de 29. Lembra da de 29 que era um sucesso? Só quem tinha era rico. Ei, eu ia na casa dos meus amigos, estava o cara na sala com a de 29 e uma de 14 no quarto. Eu digo, rapaz, eu só me dei só de 14? Não é? Comprou na sala? Não é? Comprou na minha sala? E para carregar tinha que ser... Para carregar era quatro homens, meu amigo. Agora, eu comprei... A última que eu comprei de 29, eu e Laura, a gente comprou usada. Elis. Comprei na loja dessas de consertar... Com loja não, dessas oficinas. Consertar a televisão. É eletrônica aí. Aí eu disse, amigão, essa é para vender de sério. Está boa. Eu disse, oxê. Está funcionando tudo. H-Club, SBT, Rede TV, Bandeira, Tupi, Recó, Rede Rio, White... Oxê. É que é boa. Eu disse, rapaz, eu vou levar. Elis, essa televisão, quando eu liguei na sala, ela começou a esquentar. A esquentar, que a gente começou... Será que eu comprei um forno, um micro-ondas, não sei? Não é? A televisão começou a esquentar, Elis. Mas esquentar de fazer medo. Fazer medo mesmo. E outra. Sabe daquela que você passa na frente da tela, os pelos, vai... Sabe? Não passava muito perto, não. A gente passava, ela fazia... Eu disse, oxê. É verdade. É. Aí, eu disse, rapaz, tem alguma coisa nessa televisão? Quando eu vou olhar, meu irmão, aquela caixinha atrás que segura o tubo, lembra ali que... Né? Ela estava derretendo. Ia pegar fogo lá na nossa casa. Nossa, não, a casa dos outros. Eu já estava dentro do aluguel. É. Eu devolvi lá na hora. Eu sou patrão. Eu acompanho a televisão, não foi um ferro de passar roupa. Não é? Olha, está aqui, não é? Não foi um forno. É. Aí, ele devolveu o meu dinheiro. Eu disse, se o senhor não vier, se o senhor não der meu dinheiro, vem aqui de novo. Eu... 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 Eu...